Outra coisa que eu vou contar aqui para você no nosso papo é que eu também estou envolvido em outro projeto com o Renato Terra, que dirigiu aquele documentário uma noite em 67, que era o Festival da Record, um garoto muito bom, depois fez um outro documentário também, e estou trabalhando com ele em um documentário, em quatro episódios, sobre Tim Maia, que se constituirá exclusivamente de grandes momentos de entrevistas do Tim Maia e grandes momentos musicais. Não é aquela sobe som de 30 segundos, não, recuperar gravações ao vivo inteiras, tratar aquilo de novo, é piada e música, piada e música. Maravilhoso. Tem algumas entrevistas que estão aparecendo no YouTube. Bom, mostro, só no Jô, tem três entrevistas do Tim. Só com isso você faz uma série inteira. Eu aqui com o Lulu, contei para o Lulu algumas coisas que eu nem tinha contado da época da gravação do Como Uma Onda. Sim. Porque era uma coisa, você conheceu bem a figura, o Tim Maia tinha dois, às sete da manhã, quando ele estava chegando, ele estava louco para cacete, aí ele falava qualquer bobagem, e às sete da noite, ele tinha acabado de acordar, ele usava palavras tipo, como está o pré-claro, amigo, por obsequio, mande o cep da sua residência. Era demais. É, um grande comediante, ele vai ser reconhecido nesse... Porque, além de tudo, não, o Jô, então, é sensacional, porque é um bate-bola de dois grandes comedi... O tempo de comédia, né, do Tim Maia... A comédia não põe um milésimo de segundo atrás, ele já perdeu. Ele já perdeu. Ele tinha esse timing de músico, também o timing das piadas, né? Eu estou levando muita fé, acho que as pessoas vão morrer de rir, de ver ele contando detalhes da vida privada. O Tim não tinha vida privada, a vida privada dele era pública, ele fazia questão... Tem um Jô que ele começa contando os detalhes da operação de fimose, que ele tinha feito, que prejudicava muito ele, e Deus me... Aí foi daí para adiante. Não, com a Cristiane, que trabalhava comigo, eu tinha dado uma ordem para ela, na época do Como Uma Onda no Mar, que, diga-se que passagem, ele entregou na data e a gravação inteira que eu tinha pedido, que era um comercial que entrava uma vez inteira, e eu tinha contado, Tim, e depois eu faço três versões de um minuto e seis de 30 segundos. Ele me mandou tudo editado. É, ele era surpreendente. Mas, em compensação, um dia ele liga, ele estava para chegar à gravação, ele estava louco para saber se eu tinha ouvido. Antes ele tinha me xingado. Eu falei, você... Porque, quando eu pedi, ele estava... Eu falei, Tim, você gostaria de cantar a canção Como Uma Onda no Mar? Porque eu sempre perguntava, esse cara gostava da canção, né? Belíssima canção de meus grandes amigos, Não Sou Mótero, do Santos, sem dúvida nenhuma, Balada Magnífica, Vamos Fazer. Eu conversei, então. Aí um dia ele me liga, me xingando. Estou gravando aquela porra daquela baladinha que você mandou. Agora, com a Cristine, foi maravilhoso, porque ele ligou, perguntou se eu estava ou não estava. Falou, Cristine, qual a sua idade? Ela falou, 41, seu tio. Pois eu tenho 48 e estou muito bom ainda. Tanto assim que estou aqui no motel com uma branca e uma preta. Você quer falar com a branca ou quer falar com a preta? Esse era um clássico dele, um clássico, ele, o Tom Joguinhos, ele já recebi também. E a minha filha, Joana, Joana tinha, sei lá, 18, 20 anos nessa época. E, bom, a Joana, minhas filhas todas adoravam o Tim, a Esperança tinha 15. Ligavam, eu dei o telefone do Tim, porque ele tinha um recado na secretária eletrônica do Tim Maia, que os garotos do colégio ligavam o dia inteiro para ouvir, aquela piada dele. E ele ligava, às vezes a Joana atendia, ela morava comigo e falava, o Joana, eu estou aqui com uma branca e uma preta. Você quer falar com a branca ou com a preta? Eu falei, Joana, eu vou fazer o seguinte, vamos gravar um disco, só nós dois, eu e você. Seu pai é muito careta, seu pai é muito careta, só eu e você, vamos gravar um disco. Ele telefonava para a casa de amigos para descreverem o que eles tinham na geladeira. Ele telefonava para a Paula, na casa do Caetano, Paula, conte aí o que tem na geladeira. Na geladeira. Figura maravilhosa, né? E aí E aí E aí E aí E aí